De Vitória são menos de 100 quilômetros até a cidade de Alfredo Chaves. Siga pra Matilde, mais uns quilômetros de estrada de chão e logo na entrada uma parada essencial. Chegando em Matilde, o primeiro lugar que você tem que parar é aqui, gente, a Cachoeira Engenheiro Riva, ou melhor, Cachoeira de Matilde. Ela tem 63 metros de queda livre, olha só, é a maior queda livre do estado. Nessa grandalhona aí, só mesmo pra esportes radicais, ou então pra ficar contemplando esse espetáculo da natureza. Bem no centro do pequeno distrito, vale a pena dar uma parada na estação de trem. Seguindo os trilhos, a gente pode conhecer um pouco da história dos imigrantes que vieram pra cá. A vinda dos imigrantes, né, através da linha férrea, trouxe pra gente o desenvolvimento aqui na comunidade, né. Na verdade, tudo começou aqui, através da estação, né, pela chegada dos imigrantes. Pra ficar em Matilde, escolha uma das pousadas da região. Todas assim, nesse clima de tranquilidade total. Nessa, dá pra se hospedar por 180 a 210 reais a diária para o casal. E com um detalhe, café da manhã, almoço e lanche inclusos. Pães, biscoitos feitos na hora, tudo com cara de roça. E aí, depois de comer, que tal passar horas assim, pescando, sem preocupação com nada. Relaxa bastante, sai do estresse, do movimento do comércio e a gente vem pra cá pra descansar também, né. Muita gente que vem pra cá está justamente fugindo das cidades super movimentadas no verão. Você botar uma música, botar um carro de som, essas coisas, só vai ter aborrecimento. O cara quer vir aqui pra descansar, relaxar, trazer a sua família, pra descansar mesmo. Aí eles falam, chega aqui, o celular não funciona. Ô, que beleza, a gente tá fora, tá desligado do mundo. Por aqui, gente, barulho só se for dos pássaros. E olha como eles conhecem a dona Antonieta. É só ela aparecer e eles correm pra comer. Se eu esquecer, eles me avisam porque eles chegam a voar na beira. Eles me veem, eles descem. Eles vêm me encontrar. Na pousada mais tradicional da região, quem recebe a gente é o Roque. Ele nasceu nesse casarão e foi aqui que a pousada começou. Filhos e netos estão todos por aqui. Deve ser por isso que o clima é tão familiar e aconchegante para os hóspedes. A gente se sente muito feliz porque eles vêm e voltam todo mundo. A pessoa volta, né. Então eles ficam muito, criam uma família, né. E se você puder escolher um quarto como esse aqui, vai ter direito a fundo musical. Barulho de natureza. Olha só a varanda, gente. Tem uma cachoeira aqui. Aqui as diárias variam de 200 a 400 reais para o casal. Com todas as refeições inclusas. E dá uma olhada nesse almoço. Hum, tudo fresquinho. Feito com produtos da região. Comida mais caseira, gente. Impossível. Olha a farra da criançada solta, com um monte de coisa para fazer. Eu vou para a cachoeira, faço cartela, meu orgulho. Não é à toa que Matilde vira encontro de famílias. Vem todo mundo junto. Vem as tias, prima, primo, filhas, criança, vem a família toda. Nossa mãe, se eu pudesse eu não voltava mais não. Eu acho que eu ficava aqui. Dá para desestressar bastante, descansar bastante. Para chegar até as cachoeiras, eu arrumei aqui uma guia mirinha. Carlinha. Carla, né. Tem quantos aninhos? Oito. Oito anos. E é bonito mesmo? É. Para chegar nas cachoeiras, a gente tem que passar por umas pontezinhas assim. Vai andando, Carla. Vai andando. Carla já é acostumada, né. Mora aqui. Agora eu que sou da cidade, né, Carla. Tem que tomar cuidado, né. Sim que tem que tomar cuidado. Tomar muito cuidado que pode cair daqui. Tem que ter muito equilíbrio. Meu Deus do céu. Equilíbrio é o que me falta. Vambora, Carla. Vai dizer que não é para relaxar de vez e deixar os problemas para depois, hein. É natureza, os pássaros cantando. A gente acorda de manhecida aqui com essa beleza que é fantástico. Não tem como discutir isso, não. É acostumado só a comprar e poder fazer o turismo rural é bom demais. Vocês vão me desculpar, viu, mas eu não resisti. Tive que entrar aqui na cachoeira. Vou lá pertinho para ver como é que é. Já deu para sentir que a água, ó, geladinha. Mas está uma delícia. Já deu para ir lá.